Gente, eu esqueci que a bomba tava assim. Ai, meu Deus do céu. Daí eu forcei e agora não quer voltar pra cima agora. Como que faz? Será assim? No treino não quer voltar pra cima? E agora, gente? O negócio não quer voltar pra cima mais? Consegui. Aí, agora eu acho que eu consegui. Peraí. Gente, acompanha aí a saga do negócio. Peraí. E vamos ver se caiu a bomba. A bomba tem que cair, gente. Ela caiu. Ela tem que cair. Eu acho que a água volta. Aí a bomba caiu, tá vendo? Se a bomba não cair lá dentro, a água fica vazando aqui, entendeu? Agora vamos ver se eu consegui arrumar isso aqui. Né? Vamos lá. Ligar. Ai, gente. Não é fácil não, hein? Ligar essa bexiga aqui. Gente, quem não tem isso aqui, no caso eu compro e vocês vão gostar. Muitas seguidoras já compraram por minha indicação, né? Compra. Ó, gente. A bomba tá aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?